Eu quero juntar dinheiro, mas só gasto com cerveja Preciso ganhar dinheiro, pra poder comprar mais cerveja Se a cerveja acabar, eu vejo o que mais tem de bom Que contém álcool pra eu tomar, até cair no chão Do chão não vou passar, quando o álcool bater forte Já dizia o velho ditado, bêbado é um cara de sorte Do chão vou levantar, se o amigo me estender a mão Muito grato eu vou brindar, com cerveja ali no balcão Eu quero juntar dinheiro, mas só gasto com cerveja Preciso ganhar dinheiro, pra poder comprar mais cerveja Se a cerveja acabar, eu vejo o que mais tem de bom Que contém álcool pra eu tomar, até cair no chão Quando saio pra beber, festejar e me distrair Eu não quero saber quanto custa, pra ficar muito fora de mim E se o dinheiro acabar, eu logo passo o cartão Mês que vem que eu vou pensar, se vai dar pra pagar com a sanção Do chão não vou passar, quando o álcool bater forte Já dizia o velho ditado, bêbado é um cara de sorte Do chão vou levantar, se o amigo me estender a mão Muito grato eu vou brindar, com cerveja ali no balcão Quando saio pra beber, festejar e me distrair Eu não quero saber quanto custa, pra ficar muito fora de mim E se o dinheiro acabar, eu logo passo o cartão Mês que vem que eu vou pensar, se vai dar pra pagar com a sanção Eu vou, eu vou, pro bar agora, eu vou Pararatingo, pararatingo, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, pro bar agora, eu vou Pararatingo, pararatingo, eu vou, eu vou Quando saio pra beber, desejar e me distrair Eu não quero saber quanto custa pra ficar louco e fora de mim E se o dinheiro acabar, eu logo passo o cartão Mas que vem que eu vou pensar, se vai dar pra pagar a sensação Quando saio pra beber, desejar e me distrair Eu não quero saber quanto custa pra ficar louco e fora de mim E se o dinheiro acabar, eu logo passo o cartão Mas que vem que eu vou pensar, se vai dar pra pagar a sensação E se o limite estourar, eu quiser beber mais um pouco Meus amigos vou procurar, Deus lhe pague se eu não lhe pagar Deus lhe pagamos Tchau, tchau.